Afinal, quem sou eu? Eu sou aquele que corre pegando o trem Que sai de casa assaltado com medo em ciclo E o aluguel atrasado prediz meu passado Afinal, de onde vem o jeito brasileiro, o país do futuro? Futebol, carnaval, tanta pedra e furto Que paga imposto e não tem hospital, não é seguro Pra onde vai, de onde vem Gente que vive calada de óculos escuros Que é governada por ratos, mal obscuro Deixa o lixo espacial vir pro terceiro mundo Pedro Brás, cura guia Afinal, qual teu Deus? Um libertino profano do mal e perverso Um extremista que pune os pecados do mundo Um ser essencial que criou o universo Afinal, quem sou eu? Terminal, refém do mal, do bem Afinal, quem sou eu? Afinal, quem sou eu? Acordar, temer Afinal, tem que ser Via analvo sem gemer Afinal, quem sou eu? Afinal, quem sou eu? Amém Amém Amém.